Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel xalom, a paz de cristo temos aqui uma catequese e espiritualidade que foi passada a todos os fiéis pela paróquia Sagrado Coração de Jesus de Colatina pelo seu paroco, padre José Valdeci Romão Advento 2018 é uma informação para todos os fiéis sobre o terceiro domingo do advento a novidade na contínua vinda de Jesus o ontem messiânico o presente atual e esperançoso o futuro profético vamos a essa leitura que foi distribuída e impressa a todos os fiéis que participaram das celebrações eucarísticas no último domingo terceiro domingo do advento dia 16 de dezembro de 2018 a vinda de cristo é antiga e é nova é um fato passado que se atualiza na celebração litúrgica a igreja é antes de tudo a esposa de cristo único sumo sacerdote neste sentido a igreja é a receptora dos sacramentos mas não a produtora nem a criadora a igreja reelabora os sacramentos como colaboradora do esposo de quem recebe a vida e tudo para poder atuar por isso o sentido e fim da celebração litúrgica é precisamente de fazer participar a todas as gerações ativamente na obra da salvação a obra da salvação de cristo no tempo do advento a obra de salvação se expressa de maneira escatológica trata-se do cristo juiz senhor rei que virá no final dos tempos é o cristo em majestade dos grandes mosaicos das catedrais o mistério do culto litúrgico faz possível que a eternidade rompa no tempo para que o mistério originário chegue a celebrar-se e a salvação contida na ação salvífica passada alcance a cada geração portanto a escritura a liturgia e os padres anunciam sempre a morte do senhor certamente como morte salvífica como núcleo central do mistério do culto mortes dominis misteria a morte tem como consequência a vida de cristo dirá o liturgista odo casel que a jesus cristo chegamos através de jesus histórico assim também a ressurreição chegamos pela morte a ação salvífica de cristo nos conduz a sua páscoa e nos faz por seu espírito participar dela e ser transformados pela própria páscoa de cristo morto e ressuscitado para passar assim a vida e a vida eterna cristo atua verdadeiramente nos sacramentos como sumo sacerdote de sua igreja que a liberta através de sua ação salvadora e a conduz a vida dizia o do casel o tempo do advento conduz a igreja ao limiar de sua existência daí que a grande característica do advento deverá ser a esperança escutamo-lo neste primeiro domingo deus vos chamou a participar na vida de seu filho jesus cristo senhor nosso somos chamados a realizar plenamente o plano de deus sobre todos e cada um de nós recorda-nos o advento que no presente se nos apresenta o futuro o advento é um tempo real e atual enquanto escutamos as profecias ainda não realizadas vemos passar o mundo ante nossos olhos e ansiamos por esse mundo que virá que já começamos a viver e a preparar no presente enquanto esperamos o amanhã feliz e desejado trabalhamos no presente atual e esperançoso e olhamos o passado vindo na carne mortal de cristo e nos lembramos de ter tido o messias entre nós e tomamos força em nossa carne que foi a sua e que portanto está cheia da força salvífica que ele infundiu o advento é um tempo real e presente que ao ver o ontem messiânico nos lança para o futuro profético em todo processo está a trindade santa o pai que cria o filho que vem a este mundo a recriá-lo e o espírito santo que o santifica e o une no amor aqui temos uma citação do padre Juan Javier Flores Arcas reitor do pontifício instituto litúrgico de santo anselmo Roma e essa catequese está à disposição dos fiéis na entrada da catedral as famílias que ainda não montaram seu presépio em casa nesse período é bom a gente lembrar que está no momento de fazê-lo tá bom no próximo domingo após a missa das 19 horas montaremos um presépio vivo com a peça de teatro natal de esquina essa peça será apresentada pelos jovens de nossa comunidade na praça da catedral portanto temos aqui essa informação para você participar neste próximo domingo dia 23 já nos aproximando do natal que será comemorado na terça feira terça feira dia 25 e agora eu coloco aqui o que o padre paroco nos propõe o que posso fazer de concreto como católico ou católica para viver bem esta semana do advento qual o meu gesto concreto xalom a paz de Cristo Jesus para todos você que acessa o blog repórter paulo maciel ponto blogspot.com facebook.com barra paulo maciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel amém do